Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho Chod, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A chave perdida. Peppa e sua família foram para um adorável dia nas montanhas. Hora de ir para casa, voltem para o carro. Obrigada por visitarem a beleza local da montanha. Vejo vocês em breve. Chave, chave. Não, George, você não pode brincar com a chave do carro. Você pode perdê-la. O senhor está brincando com a chave do carro, papai. Mas eu sou um adulto e não vou perder a chave. Puxa vida, o papai Pig deixou a chave do carro cair pelo ralo. Muito bem, vamos para casa. Ah, isso pode ser difícil. Por quê? O papai deixou a chave do carro cair no ralo. Ah, papai Pig. Não se preocupe, eu vou tirar a chave do ralo com uma vara. Viva! Hum, o ralo deve ser mais fundo do que eu pensava. A vara não é longa o bastante para alcançar a chave. O que nós precisamos é de uma vara de pescar. Então, nós poderemos alcançar com um anzol. Será que a dona coelha vende varas de pescar? Ah, você vende vara de pescar? Na verdade, sim. Mas eu não sei por quê. Nós não temos peixes na montanha? Não vamos pescar peixe. Vamos pescar a chave. O meu papai deixou a chave cair no ralo, senhora coelha. Ah, você nunca vai conseguir trazer de volta. O ralo é muito profundo. Para que servem os ralos? Os ralos levam a água da chuva para o mar. A linha de pesca não é longa o bastante para alcançar a chave. Puxa vida! Quanto de profundidade tem esse ralo? Nós podemos ver a profundidade deixando cair uma pedra. Boa ideia, dona coelha. Nós podemos contar quanto tempo a pedra leva para chegar ao fundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele é fundo? Eu disse. O que nós vamos fazer agora? É o Sr. Touro e seus amigos. Guindaste e tratou. O George ama guindastes e tratores. Olá, pessoal! Olá, Sr. Touro! Bem-vindos à beleza local da montanha. Vocês têm algum trabalho para fazer? Não! É nosso dia de folga. Por isso, nós vamos aproveitar a beleza local. É uma vista muito bonita, chan. Sim, é muito bonita. Ah, Sr. Touro, poderia emprestar seu guindaste por um minuto? Para quê, Sr. Pig? O meu papai deixou a chave do carro cair no ralo. Não fale mais! Eu vou pegá-la em um instante. Sr. Rinoceronte, o guindaste, por favor! Se afastem! Olhem só! Já vai descer! Que sorte! Foi muito bom o Sr. Touro aparecer bem na hora. Sim! Agora nós vamos conseguir nossa chave de volta. Ei, até onde ela vai, chefe? O Sr. Touro é o chefe. O senhor achou a nossa chave? Não! O guindaste não é longo o bastante. O que devemos fazer agora? Fácil! Vamos escavar a estrada! Viva! O Sr. Touro está escavando a beleza local. Pare! O que está acontecendo? Nós viemos ver a beleza local. Ah, eles estão escavando bem agora. Não vai demorar. Meu pai deixou a chave do carro cair no ralo. Calma! Calma! É a chave! Nós a pegamos! Viva! Aqui está! Obrigado, Sr. Touro. Ah, que isso! Não foi nada! Ah, para onde foi a beleza local? A beleza local da montanha agora é um grande buraco. É uma caverna agora. Bem-vindos à beleza local da caverna. Uh! Todos agradeçam ao meu pai. Ah, e ao Sr. Touro. É! Eu sou bom em cavar buracos. O Sr. Touro adora cavar buracos. Todos adoram cavar buracos. Ah! Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig!